Apanhados da rádio na RFM. Para ouvir agora. Têm sido muitos os pedidos para que repetíssemos este apanhado que fizemos ao call center da PT. Então aí vamos nós, ligámos para o call center da PT, assim meios surdos, digo eu. Boa tarde, estou a falar com a Ana Martins, tenho que posso ajudar. Quem é que fala? Ana Martins. Como? Fala Ana Martins, da PT Comunicações. Desculpe, não estou a ouvir. Estou. Fala Ana Martins, da PT Comunicações. Ah, Sr. Martins, é isso? Ana Martins. Olha, tem que falar mais alto que eu não estou a perceber o que me está a dizer. Eu não posso falar mais alto. Quem fala? Estou. Fala Ana Martins, da PT Comunicações. Então diga, faz favor. Eu peço desculpa ao senhor é que está a ligar para nós. O senhor ligou o da 6200. Não, não, eu estou a atender uma chamada. Estou. Sim, o senhor não está a atender uma chamada. É uma chamada que está a ser efetuada no seu telefone. Olha, não estou a perceber, desculpa. Pode falar mais alto. Eu estou-lhe a indicar que esta é uma chamada para o 16200. Qual é o assunto que o senhor pretende tratar? Para os sentimentos? Não estou a perceber o que a senhora está a dizer. Estou. Estou sim. Estou-lhe a indicar que esta chamada está a ser gerada para o 16200. Qual é o assunto que o senhor pretende tratar? Então foram os senhores que ligaram para mim. Os senhores é que devem querer tratar alguma coisa. Não, esta chamada foi reencaminhada, foi uma chamada efetuada para o 16200. Não, os senhores acabaram de ligar para mim e eu atendi no verde. Bom, não tenho nenhum assunto para tratar no 16200, é isso? Mas quais sentimentos? Eu não estou a perceber a parte dos sentimentos. Eu não lhe estou a falar em sentimentos. Eu estou a falar em 16200. Não, mas eu não tenho nada a ver com os sentimentos. Não sei o que é que os senhores querem. Diga-se, faz favor. O que é que eu posso ser útil? Estou. Eu não lhe falei em sentimentos. Eu estou-lhe a falar em 16200. Mas quais 200? Eu não estou a perceber. O que é que a senhora quer com os 200? Estou. Eu estou a falar com o senhor. Qual é o seu nome? É Pedro Dias. Sr. Pedro Dias, o meu nome é Ana Martins e o senhor ligou do seu telefone para o 16200. Qual é o assunto que o senhor pretende tratar? Desculpa, a senhora ligou para mim e eu atendi no verde. Diga-me o que é que querem. É como lhe indico, eu não quero nada. A chamada foi efetuada para o 16200. Outra vez com a história dos sentimentos. Mas quais sentimentos, dona Martins? Estou. Bom, não tenho nenhum assunto para tratar, da minha parte também é tudo. Como? Da minha parte é tudo, se não tenho nenhum assunto para tratar aqui no departamento. Mas quais momento? O senhor agora está-me a chamar nome? Aqui, você é só um ovo sucesso. Você é só um ovo sucesso. Apanhados da rádio, na RFM. Começa o dia a gargalhar. Ou seja, amigo, olha, eu não admito isto. E nós vamos esclarecer esta situação. Você vai agora diretamente para a Gênero da Maia e eu daqui a 10 minutos estou lá. Mas eu demoro mais do que 10 minutos. Estamos combinados? Não, não estamos combinados. Pronto, eu aguardo lá por si, não se preocupe. De segunda a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, uma hora de pura diversão. Ela é que é culpada disto tudo. A minha mulher é demais, pá. Apanhados da rádio, na RFM. Entre as 7 e as 8 da manhã e ainda às 8 e 30, 11 e 30, 15 e 30, 18 e 30 e 21 e 30. Quatro apanhados diferentes todos os dias. Apanhados da rádio, na RFM. O lado bom da rádio.